Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Traidora do Trono, da Alwyn Hamilton. Esse livro é a sequência de A Rebelde do Deserto, e que tem essas capas maravilhosas que brilham e tem dourado, e eu amo muito essas capas. E a sequência do livro é só um pouquinho maior do que a primeira, então assim, logo de cara eu já me assustei um pouco, talvez. Eu achei o primeiro livro muito legal, mas assim, eu não achei o melhor livro do mundo. Mas o final do primeiro livro é incrível, porque eles começam a descobrir mais pessoas com poderes, eles começam a se aprofundar nesse mundo, e aí eu falei, o próximo livro vai ser incrível, maravilhoso, eu vou gostar muito dele. E nisso que eu comecei a ler o segundo livro, ele me decepcionou muito, pelo menos nesse começo, porque ele não lembrava das coisas que aconteciam antes. Sabe quando você tá lendo uma sequência, e em vários momentos tem falas que eles lembram de coisas que aconteceram no passado, que é pro próprio leitor lembrar do que aconteceu, e pra você entender o que vai acontecer agora. Nesse caso desse segundo livro, não acontece isso, em momento algum, pelo menos não nesse começo do livro. E isso me deu um problema muito grande, porque eu tava perdendo a paciência com esse livro, porque eu não lembrava do que tinha acontecido no livro anterior. E lá pro meio do livro, eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram no primeiro livro, então foi ficando mais fácil de eu entender aquela história. E também, a partir do meio do livro, a história fica muito legal, então já me deu um gás a mais. E outra coisa que me deixou muito confuso foi que os nomes estão cada vez mais se tornando parecidos, e os nomes estão cada vez mais aparecendo mais e mais e mais. Porque agora a Amani, que é a personagem principal, ela tá dentro da rebelião mesmo, e ela tá ao redor de muitas pessoas, e cada uma dessas pessoas tem nomes diferentes, logicamente. E esses nomes são de cultura oriental. E aí acaba que nós aqui do Ocidente não lembramos ou não sabemos muito bem de nomes do pessoal de lá. Então acaba que pra mim ficou muito difícil de eu tentar associar o nome ao personagem. Mas pro final do livro, que eu fui realmente entender de quem era o qual o poder, qual era o nome dele, porque realmente, né, depois de 500 páginas, a gente tem que realmente conhecer quem são as pessoas. Mas no começo do livro eu fiquei muito perdido. Mas agora que eu já detonei o livro, vamos tentar trazer algumas coisas positivas que eu achei. A primeira delas é que a gente conhece muito mais o universo que esse livro se passa. A gente conhece mais sobre as lendas, sobre os seres imortais, sobre os poderes, sobre os sultões, sobre os outros governantes de outros países, sobre a guerra que tá acontecendo. Então assim, ele se aprofunda muito mais nessa história. E eu achei muito legal a forma que se aprofundou. Porque não era tipo, ah, agora eu vou te explicar tudo o que aconteceu. E aí vem 30 páginas de uma explicação sobre uma guerra. As coisas foram acontecendo muito aos pouquinhos. Em um momento eu explicava um pouco da guerra. Aí daqui a 30 páginas eu explicava mais um pouco. Então as coisas foram realmente se explicando bem aos poucos. E o universo foi se aprofundando muito. Ao mesmo tempo disso, os personagens que têm poderes, eles foram muito bem explorados. E em todo momento também desse livro, alguém usava poder. Porque existem alguns personagens que têm poderes sobrenaturais. E as pessoas passam por parede, elas se transformam em outros bichos. E como nesse livro a Amani já conhece pessoas que já têm os seus poderes há muito tempo. E que elas já convivem com os poderes há muito tempo. Não tem aquela coisa do, ai meu Deus, eu estou aprendendo agora a usar o meu poder. Não, as pessoas já sabem usar. Elas já estão botando pra quebrar, já estão botando fogo nas pessoas. E o livro, pra mim, ele só começou realmente a funcionar. Só ficou muito legal. Quando a Amani se separou dos rebeldes. Isso não demora muito pra acontecer. É logo assim, nas primeiras 100 páginas. E depois que ela se separa deles, é que as coisas vão realmente começar a ficar elétricas. Você vai descobrir mais sobre as coisas. Você vai descobrir mais sobre tudo, basicamente. E no final do livro, é quando as coisas se explodem. E realmente começa definitivamente a guerra. Porque agora é que as coisas vão ficar tensas. E que vai ficar muito legal. Porque o final desse livro, ao mesmo tempo que respondeu muitas perguntas. Ele ficou muito em aberto pro que vai acontecer depois. De um modo geral, apesar de eu não ter gostado muito do começo do livro. Eu adorei muito a forma que ele terminou. Porque eu fiquei muito ansioso pro próximo. E eu também adorei muito o desenvolvimento que aconteceu. Porque eu fiquei muito, muito, muito empolgado. Com... Da metade do livro pro final. Porque é quando realmente as coisas começam a acontecer. E começa a ter muita adrenalina. E eu espero de verdade que o hype que esse livro terminou. Seja o hype que o próximo livro vai começar. Porque se começar nessa adrenalina toda. O livro vai ser muito bom e muito incrível. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me diga aqui nos comentários se você já leu esse livro. Se você já leu o primeiro. E me deixa qual é a sua opinião. Se você gostou ou não. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.